Gente, a gente começa falando sobre esse momento tão atribulado que aconteceu nas redes sociais no último final de semana, no final de semana de sábado para domingo, que foi com relação a essa confusão entre o Elon Musk, o bilionário dono do X, o antigo Twitter, e o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O Elon Musk começou uma série de ataques contra o Moraes no X, falando que o ministro estava implantando uma censura no país com relação àquelas várias restrições de contas que estavam promovendo ataques de ódios e também disseminando fake news na época, desde o ano de 2019. E após essa série de ameaças e ataques, o ministro do Supremo Tribunal determinou que a conduta do empresário seja investigada em um novo inquérito. Também incluiu Musk entre os investigados no inquérito já existente das milícias digitais. O Moraes ordenou ainda que a rede X não desobedeça nenhuma ordem da justiça brasileira e estipulou uma multa de R$ 100 mil para cada perfil que ele reativar irregularmente. O Moraes também disse que viu indícios de obstrução de justiça e incitação ao crime nas atitudes de Musk nos últimos dias. O Elon Musk atacou ainda no sábado as decisões de Moraes nas investigações comandadas pelo ministro. O empresário ameaçou ainda reativar os perfis do X bloqueados pela justiça. Lembrando que o Alexandre de Moraes é relator de inquéritos como o das milícias digitais, que investigações orquestradas nas redes para disseminar informação falsa e também discurso de ódio, com o objetivo de minar as instituições e a democracia. E também no caso do 8 de janeiro, que investiga a tentativa de golpe no Brasil por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso no quadro Politicando, porque o ministro Alexandre de Moraes incluiu o CEO da ex-rede X, antigo Twitter, no inquérito das milícias digitais. Foi a resposta à altura do Supremo Tribunal Federal. O que Elon Musk fez? Foi tentar interferir na soberania de um país. Ele não pode fazer isso como empresário. Foi uma atitude... Não é imatura nem irresponsável. Chega a ser criminosa mesmo, do ponto de vista constitucional, inclusive atacando um ministro que representa o Supremo Tribunal Federal. Você pode não gostar do ministro Alexandre de Moraes, porque você não pode atacá-lo nas redes sociais. Você não pode fazer isso, ainda mais sendo quem é o Elon Musk, que já tinha feito isso também. Diz que ia tirar o Twitter da Europa, já fez esse tipo de ameaça anteriormente. E ele é, na verdade, um grande bravateiro. Adora fazer bravatas, porque o Elon Musk é um elo. Trocadilho aí. O Elon Musk é um elo da extrema-direita. Então, o que existe hoje no Brasil... A gente tem o Brasil como um país que é uma espécie de barreira contra a extrema-direita. Foi a derrota do Bolsonaro, foi uma grande perda para a extrema-direita. E o Bolsonaro, quando ele foi para a embaixada da Hungria, isso não foi à toa, porque há uma conexão muito forte entre os extremistas hoje. E o Elon Musk representa isso. O Elon Musk, quem costumava... Vou usar aqui uma frase que o ex-senador Heráclito Fortes costumava dizer para se referir a um determinado adversário político dele, que era muito encrenqueiro, gostava sempre de bravatas. Que bravata é aquilo que você fala, você não tem prova. Bravata, palavras ao vento. E ele dizia que o fulano de tal, o adversário dele, era um macaco na loja de louça. E o Elon Musk é um macaco na loja de louça. É isso, essa é a função exatamente dele. Porque em termos de negócio mesmo, o ex-senador conseguiu baixar de 40... Ele já tem um prejuízo de 44 milhões desde que ele comprou, por conta de medidas que ele adotou. Mas a gente vai falar sobre isso do ponto de vista político, o que significa. Tenho aqui, inclusive, a decisão do Alexandre de Moraes, que a gente vai poder mostrar para vocês logo mais. Né, Ananda? A gente vai poder mostrar para vocês logo mais.